Então, velho, é... É o caospitalismo aí, caos. É assim que funciona. E olha o jogo rolando! Flamengo vem de TR aqui no primeiro mapa da MDA 3. É mapa da inferno. E meu amigo Flamengo vem. Flamengo vem, cara. É o plano rumo a glória e o Flamengo rumo ao plant da C4, né? Olha o ZQK, que isso, hein? ZQK tá trocando muita bala, velho. Eu sei que, cara, eu como... Se eu fosse um patrocinador, eu não queria... Eu ia querer estar muito longe, né? Dessa treta. Quatro segundos. Meu Deus, deu tempo. Chegou a plantada ZQK no clutch. Será que dá, velho? Estão deixando o ZQK sonhar, hein? Ele carregou 21 balas. Meu Deus. Cavalo. Uau, Flamengo! Plano rumo a glória. SHZ tá atirando forte hoje, hein? Eu ouvi falar. Eu não assisti o jogo, né? Do Imperial, mas... Aparentemente o SHZ é real, velho. Como tem que ir mesmo, né? Se é safado, tem que pagar, velho. Mas o que... Rola de... Treta de jogador de futebol é impressionante, né? Olha o zagueiro aí, ó. Falando em jogador, o zagueiro chegou. O zagueiro falou que uma facada no simpo é irresistível, né? Porra. Mano, já pensou? Se você tivesse uma oportunidade de dar uma facada no simpo, você não ia dar, velho? Se você não desse, você... Mano, você é covarde, cara. Eu daria também. Olha o vilão aí. Três kills pro KNG, hein? Opa! Boa noite, Tess Puro. Boa noite, Tess Puro? Boa noite, tesouro. Christian, muito obrigado pelos quatro meses, hein, meu mano? Tamo junto, velho. Uma ótima noite pra você, hein? Lá, e ele, ô, Iwan. Você entendeu, cara? Eu falei da facada, né? Lá vi o Flamengo, hein? Entrada na B, meu amigo. Olha o vilão, ó. Ah, fala dele, pô. Uma glória. Uma glória que é nóis. Quem tá é nóis. Que isso, cara? 5x1 pro clano aí, velho. Tomando uma brejinha e... Canadá em fogo de leve. Só assim pra aguentar essa cesta sem imperial na final, né, velho? Que doideira, né, mano? Essa jogada foi meu telegrafado aí, né? Nossa senhora. Piriá jogou muito aí, hein? Jogou muito ficando vivo. Piriá com a foto do Gohan Super Saiyajin 2, cara. Muito God. E é o Decente aí pra fechar. Decente jogou muito contra o Imperial também, né? E lá vi o Flamengo, meu amigo. Entrada na B tem dois jogadores. Olha isso, hein, cara. Tá manjado esse pixel já, né? Nossa! A Flash veio no momento errado, cara. A Flash só cegou o Piriá ali. 3x3 de take pro plano. Vila 1 chegando ali pelo caixão. Olha essa bala do Delboni, hein? Aí, o KNG pegou um aqui o de saída ainda, mas vai ser o segundo ponto do Flamengo. 7x2. Ih, bateu a fome, hein, mano? Nossa, 9h20 da noite já. Top 5 players. Hoje ou ontem? Não vi, cara. Nem tô achando notícia sobre isso. Pra montar um time? Quem que o Nico botou? Eu não vi isso aí. E aqui o plano vai pro Itava, hein? O plano... Essa bala é tunicinha, cara. Kerrigan. Smiley. Get Right. Olof mais um. Ah, jogadores de todos os tempos. É isso? Ah, sim, pô, né? Smiley. É, da Fanatic era o Olof, o Fluxa e o... Só, cara. De bom mesmo. O Queens, talvez, né? Mas o Queens não é... Seus corra toda. Olha o KNG. Que pescado, hein, velho? O Nico tá jogando muito bem, né, mano? O Nico tá jogando muito bem, velho. Acho que tá no seu Prime CS, o Nico aí. Tava por Larkin. Muito obrigado pelo follow aí, meu mano. Seja bem-vindo. Acompanhando as ações aqui do primeiro mapa da grande final do qualificatório. Quem ganhar, garante a vaga pro Closed. Cara, o KNG vai terminar esse... Mano, o KNG vai terminar esse mapa aqui. O BBR foi o pai que foi comprar cigarro e não voltou, né? O BBR, cara. Tava lá em casa com o Planinho, né? O Planinho falou... Papai, vai aonde? Vou comprar cigarro, moleque. Fica aí. Tá bom, tá bom. E o BBR não voltou mais, cara. Mas o plano cresceu, né? O plano era uma criança e cresceu. Um X1. Ô, vilão! Contra Delbone! Olha o KNG, ó. Olha o KNG, ó. Olha o KNG como joga, cara. E não deu tempo. Aí, cara. E agora é isso. Perdi o vídeo. Mas é o plano rumo à glória, né? 9x3, hein, mano? Mas vou falar, hein, cara. Pô, eu não tava jogando desse jeito aí no último qualificatório, não, mano. Tão jogando demais, velho. Tem que tirar o chapéu pra perseverança do KN. Tem mesmo, né, velho? Porra, a KNG tem um histórico foda aí. Acho que ele ficou cansado, né, mano? O CS também chegou num momento que tá difícil, velho. Tá difícil você ser... Um veterano e arrumar um time da hora, tá ligado? Principalmente porque sempre rolou uma certa desconfiança pra cima dele, né? Da torcida, da fúria. Na época, mano, era todo mundo torcendo pros dois. Tipo, não tinha os furiosos, né? Que tinha que nem a Immortals. Quer dizer, a Immortals não tinha os furiosos, que nem a fúria tem. E todo mundo ficava feliz, cara. Quando era duelo brasileiro, tava todo mundo feliz, porque sabia que um dos dois ia ganhar, tá ligado? Não importava quem perdesse. Hoje eu acho que tem uma parcela de torcedores da fúria que só tosse pra fúria, né? Eu tô viajando em achar que existiu essa época ou não? Existiu, né? Eu acho que é porque os dois times eram bons, mano. Eu acho que era isso, cara. Acho que o segredo era que os dois times eram bons, tá ligado? Olha o Showtime aí, ó. Meu Deus! Olha o loop, velho! Olha. Tem coxinha, ó. Tem coxinha, ó. Cara, o Nissin... O Nissin... Ganhou esse round aqui. Ou talvez tenha perdido. Nossa! Olha só essa jogadinha, hein, mano. Vai vir o spot e a HE na sequência, ó. Não viu o spot. A HE não serviu de nada. Meu Deus! Meu Deus! Eu não sei que cá... Eu não sei que cá tá acertando umas balas. Meu amigo. Criminosa, cara. A Kaze tá jogando algum campeonato? A Kaze tava jogando alguns campeonatos, cara. Eu vi que eles vêm pro Brasil pra jogar esse qualificatório aqui, inclusive, né? O próximo. Mas eles não tiveram um bom começo de temporada lá na Europa. Perderam alguns campeonatos que tavam jogando. Em um dos campeonatos, eles tavam invictos e tavam jogando bem e tal. E o plano rumo agora é 12 de Flamengo 4. Leo Sobrio, né? Leo Drinks, terror das tralhas, cara. Aquele jogo foi loucura, hein? O plano vai se complicando. Mas vem achando as kills agora e tá aí. Três kills, bombe dominado. Essa smoke no bombe aí foi de CT, né? Se não foi de CT, pelo amor de Deus. Leo Sobrio joga muito também, né? Cara, eu assisti um jogo da Kaze um dia desse. Não um jogo inteiro, mas algumas partes. E eles não estavam bem, velho. Eles todos, né? O jogo que eu assisti que, tipo, o RCF tava matando muito, mas o resto não tava acompanhando. Eu acho que eles perderam, não lembro pra quem. Mas na selva europeia, cara... Na selva europeia é diferente. Mano, eu tenho certeza que pegasse, tipo... Se você pegasse aí, velho... Devia rolar... Algum organizador devia ter coragem... Pra pegar times... Tier S... E botar pra jogar contra times Tier 2 da Europa. Isso aí é louco, velho. Isso aí ia ver um CS que você nunca viu na sua vida, cara. Esse rolê da Kaze meou demais. Os caras nem jogam direito. Então, né? Eu acho que... Não é nem isso. Eu acho que ele joga muito. Tipo, a frequência é maior do que o dos outros times, até, cara. Só que é num horário difícil pro brasileiro acompanhar, né? Que é o horário europeu. Que é, tipo, o jogo de 3 da tarde, velho. Mas se bem que não tem muito isso, né? Porque também eles jogam uns campeonatos que a gente não conhece tanto. Que, tipo, se é imperial jogar às 3 da tarde, todo mundo ia assistir, né? No trabalho, na escola... Porra. Você dá um jeito de assistir o Fallen, né, cara? Mas como eles jogam uns campeonatos menores e tal, e o time não ficou tão badalado... Olha essa bala do ZQK. Mano, o ZQK? Cara, aqui é o plano contra o plano de ZQK, velho. Pelo amor de Deus. 4x2 e o Flamengo vai tentar esse round? Mas não tem o kit. Vai ter que acelerar, meu amigo. Meu Deus. Deu tempo? Ih, deu tempo, cara. Olha só o round do Flamengo, hein? Explosão tapete, mano? Parece que vem aí, hein? Parece que uma explosão tapete aí, cara. Do nada? Ô, louco. Meu Deus. O SHZ cagou a bala cego e pegou a segunda kill, mano. Cara, esse time do plano vai ser campeão do Major, cara. Esse tipo de jogada só dá certo pra time bom, velho. Descente, 22. Olha o vilão. Olha o vilão. 23 kills agora, cara. O do Major é 14, 15 e 16. O próximo é 15 e 16. Desse campeonato. E aí, como é que faz? Eu preferiria jogar... Ver ele jogando aí em Brasil, que pode ser na sua cidade. Prefiro que dê permabana vertigo. É uma opção também, cara. É uma opção também. KNG e decente. 24 kills pro KN, hein? Será que chega nas 25? Vai chegar agora. O que eu vendo aí, ó? Meu Deus. A não ser que o Imperial se classifique pro Major. No segundo dia, eles abram a mão do Seed. E aí, velho. E aí, eles jogam em qualificatório e consigam se classificar. O plano 20, o primeiro mapa, meus amigos. Pistol Rod na tela, segundo mapa. Plano 1A0. Chega do Flamer. Que tragédia. Afinal, não sei o Imperial quando era fluxo. Ah, cara. Só aceita aí, cara. Os deuses do CS. Estão de mau humor hoje. Com todo respeito, cara. Minha puta que pariu. Açaí de Manaus? Não é, né, mano? Podia ser, hein, The Dark. Não sabia que você era de Manaus, The Dark. Infelizmente, é um bem Nutella, mano. Mas ainda assim é bom, cara. Opa! Olha o CF Tonho aí. Muito obrigado pelo Raid, CF Tonho. Estão juntos. Obrigadão aí. Estou acompanhando aqui a final do qualificatório da IEM Brasil. Plano contra Flamengo. Tem muita gente que faz isso, né? Ah, já estou ligado, então. Estou ligado. Então, eu não fui para Parintins, Parintins. Eu fui para Manaus só e estava tendo um ensaio lá no... Um lugar que eu não lembro o nome também. Sambódromo? É possível que seja no sambódromo mesmo. Acho que era isso mesmo. E comi costelinha de tambaqui que, cara... Até hoje eu acho que é meu prato marítimo favorito. E aqui vamos de terceiro mapa, hein, guys. Cinco para o Flamengo, zero para o plano e vai chegar ao sexto ponto aqui. A não ser que o homem faça alguma coisa. Descente, hein. Deu espaço, mas... Hum, não deu clear, cara. Não deu clear completo. 6x0, Flamengo. Atomic Chat, vocês são experientes. Mas como eu faço para a minha bichinha voltar para mim? Aí depende, né, cara? O que você fez para ela sair desse aí, né? Depende de tudo isso, né? Às vezes, né? 7x1, hein, mano? 7x1 no jogo. Tratando aí psicologicamente, eu não acho que é assim não, cara. Porra. E lá vem o plano. Uma glória. Dessa vez, nem tanto assim. Talvez, ou talvez sim, hein. SHZ chegou, velho. 3x2, C4 plantada é o plano. Mas é isso, cara. Vai viver a vida aí, baixa o Tinder, tá ligado? Vai, vai, vai fazer outras paradas, mano. Nossa, o Showtime pegou aqui o mais importante aqui. Ou não. KNG é o nome dele. Às vezes pode ser até o motivo aí, cara, que você dá informação demais, né? O que é isso, ZQK? C4 no chão, hein? Meu Deus, cara. Olha, mano, só tem kill bizarro, velho. Não tinha uma fic da mina que ficou grávida e disse que foi na piscina? Vocês estão ligados nisso? Eu estou inventando isso ou não? Eu lembro de ter lido alguma coisa, assim, uma notícia. Não sei, cara. A mina ficou grávida. Aí ela falou, ah, não, que eu tomei banho de piscina ali. E pá. E foi na piscina que eu fiquei grávida. Eu ia ouvir essa história ou não? É como o The Dark tinha falado aí, cara. Eu só sabia por causa do Cavaleiro de Ouro, cara. O pior é que as coisas são muito nada a ver, né, mano? É tipo, pô... Ah, essa semana você vai ter muitas dificuldades na vida. Quem é que não tem dificuldade toda semana na vida, cara? Até o Neymar, velho. Que é pôr de rico, tem um milhão de dificuldades, né? Tem que escolher em qual festa ele vai. Deve ser uma bala, né? Porra, qual festa eu vou hoje à noite, mano? Porra. Tô cheio de opções aqui. Que mina que eu vou pegar hoje? Aí ele fica pensando em qual mina ele vai pegar. Tem que decidir. É um estresse grande, porra. Meu signo é escorpião, cara. Miro de escorpião, né? Tem defuse? Tem defuse. Ó. PDA quase levou dois, mano. Meu Deus, ninguém defusou. Aqui é o terceiro mapa. Aqui é o terceiro mapa. Aqui é o terceiro mapa, hein? Vai pra academia e vai curtir os beijos folias da vida. Banda Eva, chiclete com banana. O que mais, velho? Cláudia Leite, Inverte Sangalo. Netinho, né? Netinho. O que tá dando a zé que eu parei de tocar o áudio aqui, pô. Uma glória, uma glória, uma glória, que é nóis. Quem tá é nóis. Não tá saindo... Não tá saindo... Não tá saindo... Que isso, arquezão. É melhor rir do que chorar, né, moto? Não tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Tô vindo aí, velho. Aí parece que vai encaixar esse áudio, hein? É o plano, não é o plano. Uma glória. Uma glória, que é nóis. Que tá é nóis. Plano dentário. Plano dentário. Plano dentário. Notário. Dentário. É o plano, não o plano. 14 Flamengo 6 pro plano Se perder esse round aqui Eita Mas eu tô começando assim né Eu tava torcendo pelo 2x0 aqui Agora eu tô começando A torcer pro Flamengo acabar logo Pra começar o terceiro mapa logo SHG no clutch 15 pro Flamengo 6 pro plano É GG ou LT Acabou Teremos um terceiro mapa Será uma NUC Entre o plano e Flamengo O Flamengo simplesmente Deitou Foi 2x16x6 é isso mesmo Como se acabar aqui né O primeiro mapa foi a mesma coisa né 16x5 velho E acabou velho Aqui acabou E é isso meus amigos Se teremos um terceiro mapa O mapa mapa da NUC Vem aí Não se faz mano É recuado Indecente Pegar aqui o Zin Vazare né É O mapa de dual né Uhum Nossa Delboni Não O Delboni passou pra ali Aí o KN Você vê essa movimentação Que eu tô falando Tipo os caras conseguirem pegar Uns malucos mexendo Barulhento velho Caramba Caramba Naquele ângulo que o KN Tava ali de dual É tipo É uma Tipo USP Eu acho que é Colete Um kit no lobby Beleza É que ele cai Hum Olha aí Olha aí Ó Olha aí Ó Opa Opa Deu bom Deu bom Um a um Deu comprometimento E performa Cara Aqui é guardou Tem que rolar Uma parada Girou 3x3 E aí E toma HE Eita Olha aí E o plano Traz um 3x5 Bomba plantada V Agora que já passou Um tempo Tipo lá Eu gostei desse update Eu acho que botou Mais uma Mais uma coisa No jogo Mais uma Caramba Eu também gostei Eu achei bom Isso aí Galera Até De alguma maneira Melhor Esse negócio Ele cheirou SHZ agora Deixou o jogo Mais complexo Tá ligado A piranha Salve Cauê Muito obrigado Irmão Eita Que isso Lido Né Lido E aí E aí Nossa Ele foi pro Cruel Olha aí O Kayne Avançando Pulindo Lá na base Antes de executar Caramba Agora que a gente Não conversou Caramba Olha o plano Tá com 30 balas Tá Mano Eu lembro Não sei se foi no retrasado Ano passado Que teve até uma oportunidade Talvez a vizinha Jogar uma blast Pelo MIBR Só que aí Uma bala Nossa Decente Chegou resolvendo Cara Que decente Tá sendo importante Aqui Essas vitórias Mas do plano Cara Não tá escrito Porque Aí 7 a 2 Pô Já ganhou Lá do CT Né O plano Recente Ele tá Amassando No momento É 16 Amassando Legal Esse jogo Que eu não tinha visto Você viu Que ele meio que Mira E quando ele anda Faz Mudar A mira E vai Certo Não Não Para Showtime Caralho Os bonecos Doe É Esse round Tem que Porra Esse é o ângulo É Na frestola Ali Porra Pegando o cara Pegando o cara Dando bracinho O cara no strike Tomou para ficar ligeiro Show O cara Aí O pirajá Abriu ali Como quem Queria morrer Né Essa trocação Aí É Muita vantagem É Nossa Aí já vem Três smoke Janelão Breaking Bad Porta dupla Ó É um vacilo Que o cara Do cat Ele moscou Né E agora Vai o guarda Acho que Então não vai Né Eu acho Agora guarda Desiste Lá não vai Olha mano Caramba Avançou Ligeiro Na de que O lurk Lá de fora Podia estar ali Encontrou Caramba Ah mano Mas e que tá A questão é que mano Com todo respeito Mas em geral O jogador Não liga pro entretenimento O jogador Ele liga pra ganhar Tá ligado É óbvio Talvez o cara Guarda a arma Assim tal Pode ser um 10 a 4 Do nada Quase que o round Ganhou né 11 não é o placar Mais perigoso CES Mas ao mesmo tempo É difícil não querer né Ué 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 Deu a facada ainda Ué Mas essa facada Na bunda Não mata de uma vez Não velho Então Eu acho que ele tava De lado Foi na perna Sei lá Eu acho que foi na perna Velho Nossa Nossa Caramba Virou a laça Isso aqui mano Virou Caramba Tá fechado ainda Nossa Tá aí o seu 11 Então Opa Cedo demais hein É Ué Caramba Que isso Tecnicamente Neo e Forest Com certeza absoluta Existia um CS Antes de Neo e Forest E outro depois Que loucura E acabou que ainda O Nisiri tá lá No rádio né Ele tá no rádio 4 Todo time Todo time tá fazendo Esse pito pro catch Né velho É Todo jogo de nuca Eu tô vendo isso Ué 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 Caramba Pô É uma melação Né Rapaziada Aí tá só na cabeça Olha lá Nossa 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 Tá zoado Tá zoado Ali o Piriá Nossa Piriá Nossa Que Spy hein Deu bigode Deu bigode Ela é cruel Né velho Cancela O velho Vá Aqui Ele tá On Vira o xadrez Né Hum Ó Nessa distância Ó Ela mói Ele tem que classificar Pro meio Jogão É isso É Nossa Não gente Tem 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 nada Mano Esse tiro No peito Que ele sobe Né No cara Sem colete Ele é cruel Velho Feito Fire in Ice A M9 A não sei o que Hoje em dia O pessoal Acho que nem 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 Tipo Não valoriza Mais tanto Olha aí Boob Nossa E quatro Deu Nossa Caramba Quem você for Deus te abençoe Muito obrigado Irmão Faz queimar aí Menino A dople A phase 2 Era linda Mano Eu tinha Eu tinha uma fade Que era Eu acho que eu tinha uma fade Se não me engano Era uma 99% Tá toda rosa Era bem legal Tinha um site Também Que você botava O ID Eu acho que eu vou pegar uma fire serpent Stat threats Da hora Da hora pra caralho Vou ver No que que eu vou No que que eu vou Bater um rolo Pra pegar Mano Eu já te falei isso antes Eu vou repetir Mas é legal É legal É legal Você faz o contrato Você assina o contrato É top Pô Agora você não assina mais Não 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 assina Infelizmente Pessoal Dá o play Descente Cara Descente Ele pô Menção Ou um rolo Um rolobilíssima Né Um rorisíssimas Um rolobilice Descente 13x8 Vou pegar Quanto tá o valor Dessa cápsula É alguns mil dólares Eu acho A última vez Que eu dei uma olhada Acho que era uns 2, 3 mil Mas já faz um tempinho Passou Tigrão Aí Filipinho Você vai ser lembrado Viu mano Você vai ser lembrado Que isso Que forte né Tá mineirinho Muito obrigado Pô Sabe Quanto tá agora Uma cápsula de Catovice 2014 Foi abri Tigrão E foi acabando Com tudo E todo mundo Que abriu O ripou Sinistramente Sinistramente Eu vi vários conteúdos Eu não vi uma pessoa Que não ripou Feio Feio Eu pensei Eu pensei que tava Ainda por esses 2, 3 Tá ligado É 12 Aí é 12k doll Velho 12k doll Como é que tá 12k doll 60 mil reais É Por aí Mais Eita Mas o contratinho O contratinho É legal pra caramba O contratinho Dá O contratinho Dá Por exemplo Você pode tentar Pegar Safari Servit Pelo contratinho Você vai ripar Né Tigrão Não é ripar Pô Vamos ter outro Tinha algum Desses Youtuber Grinho Que eu gostava De vez de vez Quando os vídeos dele Eu acho que era Skillet Alguma coisa assim Que é um cara Que fazia vários Desse Era o Phantom Lord Não Não Era esse Phantom Lord É É É É Esse aí Max Eita Que sequinha Clique Olha aí ZQK Mano Isso aqui É Drama Descente O que ele tá fazendo Aqui Velho Descente No momento 26 Do A14 Que isso Jequinha Vai ter que guardar Velho Vai ter que guardar O Descente Cara Respect De novo Né Respect De novo Ah Eu tô sempre acompanhando O plano O O O Descente Tá fazendo Boas atuações Mas o que ele tá Jogando hoje É Ele não tinha jogado Escudo Plana Não viu Tá demais Hoje Mano O Urubuzinho A última coisa que eu ouvi Do Urubuzinho É que ele tinha virado Bodybuilder Isso há um bom tempo Atrás Depois eu não ouvi mais O Urubuzinho Era um jogador Bom jogador O cara O cara talentoso Eu ouvi Quanto superior Eu tava vendo Pelugal Jogou muito bem também 14 O plano 10 Flamengo Tamo aí 25º round Eu sou mais 10 De CT 14 De TR Já falamos Sobre isso Na atual Na atual Situação Do CT Aramado O plano Treidando Muito bem Que isso SHZ Aqui E aí Essa smokezinha catch aí perfeita Ela fez a diferença hein mano Olha aí ó Deu a paz né Segurou o Zequinha aí por um tempo Puxar uma dessa no meio do round aí é God Você decorou? De leve 4 kills para o PHZ Nossa já deu a volta Pelo terra ali Nem tem 10 Não tem nem hit Que isso tá aí 15 a 10 São 5 É provavelmente vai ser que nem foi o da Pro League lá né Então O Lauer também né Opa Já foi O Zequinha Não tem ninguém na B Não tem ninguém na rampa A câmera mais Nossa ainda tem né O Fast Zinc Que round pro Fast Zinc Tá de 5 e 7 ainda velho Síndico Preparo rumo à glória Preparo rumo à glória Do lado Flamengo É GG ou é OT É GG ou é OT O plano tá avançado O caso já dá P aqui O plano já ganhou a rampa inteira Preparo o violino Já foi o Nissin Uma glória Pode comemorar Tigrão Pode comemorar aqui Descente Tá ainda de lurkerzão Nas costas Obrigado A trade vem Opa 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 Tá lá Opa 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 Opa